Aí eu ia na defesa, era engraçado, porque os caras falam inglês também, aí os caras falam, aí eu ia lá e falava francês, quando o cara falava francês, quando o cara perguntava assim, ó, você quer que eu fale em inglês ou em inglês? Aí eu falava francês, se o cara tava do lado francês, o cara dava risada, se era um cara o deus, aí ele fazia tipo uma careta, pra falar francês eles tem dificuldade, entendeu? Aí os outros sacaneavam, os outros se zoavam assim, se ferrou, vai ter que falar francês, né? Mas teve um brigadeiro lá que cagou, que falou inglês comigo, ele era, ele era, você sabe que o cara era lógico a disso, falei que ele ia falar francês, não, saiu que tá doido e continuou falando inglês, aí beleza, mas, Obrigada! E ela fala pra eles, eles falam os dois de um, mas eles tentam falar a doido e continuou falando inglês. E ela falava quê? Que a presidiência é uma coisa de direcimento? Coisas militares. É mais, é mais? Uma doença. Tem macias. Ela não tem... O que é que ela parece? Não, elas são iguais. A Natália e a Tereza? Eu gosto. A Natália é a que vai ser essa. Eu não acho não, gente. A Natália é a que vai ser essa. Os moleques vão com a porta também. As cópias são iguais. Eu não, não.